Olá, caninos! Tudo bem? Eu sou o Martin, fotógrafo de cães, e hoje as perguntas serão sobre o Sam. Não é, cachorro? Eu fiz um post lá no nosso grupo do Facebook e também no Snapchat, Instagram, perguntando o que vocês querem saber do Sam. E hoje eu vou responder isso. Aê, garoto! Mas antes de mais nada, você já se inscreveu na Best Friend Box? Assine a Best Friend Box que o Sam gosta e entregue os melhores produtos para o seu cachorro. Ele vai adorar os brinquedos que vêm nessa caixa. Assinando mensalmente a Best Friend Box, você vai receber diversos produtos que o seu cachorro vai adorar. Confere lá no site bestfriendbox.com.br Tiveram várias perguntas e eu vou tentar responder algumas delas. A Meire perguntou, Martin, você comprou ou ganhou o Sam? No caso eu comprei o Sam. Por quê? Eu queria escolher bem o canil, fui atrás, conversei com os donos, procurei saber sobre os pais, escolhi diversos canis, eu visitei mais de 5, até escolher o correto para comprar o Sam. É muito importante você fazer esse tipo de pesquisa para comprar de um criador sério. O Sam costuma ir a eventos que tem outros amigos para socialização? Às vezes sim, já levei ele no Parque do Ibirapuera, já levei no Parque Vila Lobos, já levei em festinhas. E ele sempre se dá bem com os outros cães. O Thiago pergunta, como ficou o temperamento do Sam depois que ele ficou adulto? É isso aqui ó, um cão tranquilo. Às vezes ele gosta de sair na rua, de brincar com outros cães, às vezes ele está mais afim de ficar só passeando. Em casa ficou um cão saudável, tranquilo, sem latir muito. Então eu posso dizer... Opa, calma. Às vezes ele fica maluco assim porque ele quer o petisse que está na minha mão. Fica, quieto, aqui ó. Isso. Mas no geral ele é um cão dócil e tranquilo. Qual a idade do Sam se eu pretendo ter irmãos para ele e se seriam goldens? Pergunta Lélia. Lélia, acho que não terei outro cachorro por enquanto, eu moro no apartamento, já dá bastante trabalho. Sair com o Sam, os pelos e tudo mais, mais um golden aqui é impossível. O Sam está com 3 anos e meio, indo para 4 anos. A Juliana Silveira pergunta o seguinte, o Sam bagunça muito? Ele solta muito pelo? Você tem uma piscina em sua casa para ele nadar? Eu adoraria ter uma piscina para ele nadar, mas eu não tenho. Ele faz muita bagunça? Hoje menos, já fez mais. Agora eu estou bagunçando com ele aqui, por isso que ele está agitado. Mas geralmente ele fica mais tranquilo, a gente vai para o passeio, ele volta e dorme. Não destrói mais quase nada em casa, a não ser a vaiana, se deixar ele vai querer pegar e destruir. E quanto ao pelo, sim, ele solta muito pelo, muito mesmo. Hoje eu já penteei ele e quando está em época de troca de pelo, mais ainda. A Lélia também pergunta se o Sam gosta de banho e qual a frequência dos banhos. Lélia, ele gosta, fica bem tranquilo para tomar banho. Ele não gosta muito do secador por conta do barulho, mas está acostumado. E geralmente eu dou banho nele a cada 15 ou 20 dias. A Helena pergunta se quando o filhote o Sam destruiu alguma coisa. Sim, destruiu várias coisas. Por exemplo, o cano que fica na pia lá da área de serviço, ele gosta de ruer aquilo. Hoje em dia ele parou, mas se eu demora ele vai ruer. Havaiana, ele já ruiu várias. Ele destruiu uma máquina fotográfica minha que eu usava para trabalhar. Né, cachorro? Então ele destruiu várias coisas. Hoje está bem mais calmo. O Sam tem preferência por amigos de alguma raza específica. E o Sam gosta de gatos? Não sei se o Sam gosta de gatos, nem ele sabe. Ele é super curioso com gatos. Ele já viu gato aqui do vizinho uma vez, que tinha uma vizinha que tinha gatos aqui de frente do meu apartamento. E ele ficou curioso para brincar com os gatos. Só que os gatos têm medo dele. Então ele nunca brincou com nenhum. Mas ele nunca ficou agressivo com nenhum gato. Quanto a outros cães, eu nunca percebi nenhuma predileção do Sam a brincar com outros cães. Ele evita brincar com cães que lá tem muito para ele. Ele fica mais retraído. Mas se o cão está brincando tranquilo, ele não tem nenhuma predileção não. A Maria Eduarda pergunta se o Sam é castrado. Não, ele ainda não é castrado, mas será. Quando ele chegou eu não castrei porque eu pensei em levar para as exposições, decidi não levar. E depois acabei não castrando. Agora ele vai entrar no processo de castração. E ela também pergunta se o Sam tem pedigree. Sim, tem. Como eu comprei ele de um canil, é importante você pedir o pedigree do seu cachorro. Porque ali você tem o histórico, os dados da família, da linhagem daquele cão. É bem importante. A gente tem um vídeo aqui no canal só sobre pedigree. Aconselho vocês a verem. O Sam já ficou agressivo alguma vez? Não. Nunca ficou agressivo. E é muito raro um Golden ficar agressivo. Não deve acontecer. A Beatriz pergunta como eu ensinei o Sam a fazer as necessidades no local correto. Beatriz, tem um vídeo nosso aqui que dá várias dicas sobre como ensinar a fazer xixi e cocô no lugar certo. Eu usei aquelas dicas e ele já veio meio treinado no canil, como ele veio mais velhinho, já com 3 meses, a fazer sempre no jornal. Então pra mim foi super fácil. A Mery pergunta sobre a quantidade de fezes, xixi. Olha, eu nunca medi muito isso. Mas geralmente quando a gente sai ele faz cocô de manhã e de tarde. Ele é um cão grande logo. E o xixi a gente sai e sai fazendo vários xixis ao longo do caminho. E ela pergunta também sobre o gasto mensal. Eu vou preparar um vídeo sobre o gasto mensal de um cachorro. Não se preocupem. Mas o dele é o básico. Ração, alguns petiscos e brinquedos. Mas agora com a Best Friend Box, ele testa os brinquedos. Aí me perguntam também se a cor do pelo dele tá mais pro creme ou pro dourado. Eu acho que tá mais pro creme, é um pouco mais claro. Mas nada muito diferente não. E agora eu vou responder algumas perguntas que vieram do Snapchat. A pergunta veio do Felipe. Ele pergunta qual a idade, como eu respondi mais cedo, 3 anos e meio. E ele aprendeu rápido os comandos? Sim, Felipe. Ele aprendeu super tranquilo. O Golden aprende fácil. Basta ter paciência. No dia a dia ele vai aprendendo várias coisas. E o Biel Santana pergunta. O Sam passa a maior parte do tempo dentro de casa ou no quintal? Por ele ser macho, ele já marca território dentro de casa? Ele passa 100% do tempo dele, tirando os passeios, dentro do apartamento. Eu morro no apartamento. Então eu saio com ele de manhã, de tarde, à noite. E aí ele faz xixi nesses locais. Além disso, ele não faz xixi dentro de casa, marcando o território. Porque ele sabe que aqui dentro de casa, o líder da matiga sou eu. E isso é muito importante para vocês. Então desde pequeno, ele aprendeu a não fazer xixi marcando o território no apartamento. O que facilita muito a minha vida de não ter que ficar limpando e cuidando disso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha aí embaixo. Tem mais dúvidas sobre o Sam? Sam, comenta aí, faz a sua pergunta que eu faço um novo vídeo respondendo com a participação desse cachorro. Olha o dente dele. E aí vocês vão saber mais sobre ele. Se você curtiu, like, compartilha com seus amigos, se inscreva aqui no canal para receber vídeos todas as semanas. E também participe do nosso grupo lá no Facebook. Não é Sam? Tem um grupo no Facebook. Você sabia disso? Sabia? Não sabia. Você tem que ir lá no Facebook, cachorro. Confere lá. Um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo. Massagem no Sam. Massagem no Sam. Olha ali com ele. Quer massagem? Quer massagem? Quer massagem? Quer massagem? Quer massagem? Quer, 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 quer. Acabou.